O excelentíssimo senhor Francisco Gonçalves, secretário de Estado de Direitos Humanos e participação popular, neste ato representando o governador Flávio Dino. Convido o excelentíssimo senhor Érico Coqueiro, secretário municipal de Segurança com Cidadania, neste ato representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Convido o excelentíssimo senhor Promotor de Justiça, Márcio Tadeu, Promotor da Infância e Juventude de São Luís. Convido o doutor José Ribamar Wanderlei de Souza, médico-legista e diretor do Centro de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes, CPTCA. Convido o senhor Miguel Alves da Silva Neto, perito criminal e superintendente do CPTCA. Convido a senhora Érica Brito, presidente da Associação da Polícia Técnica Apotec. Convido o senhor Márcio Araújo, delegado adjunto-geral da Polícia Civil. Assistiremos a um vídeo em homenagem ao Centro de Perícias para Crianças e Adolescentes. O serial killer Francisco das Chagas é preso em São Luís, depois de matar e emascular 42 garotos entre 4 e 15 anos. Outubro de 2004. Após a repercussão deste caso, o Brasil e a Organização dos Estados Americanos assinam um termo de ajustamento de conduta. É criado então o CPTCA, o Centro de Perícias Técnicas para a Criança e o Adolescente. O primeiro de todo o Brasil. O CPTCA integra o Complexo de Proteção à Criança e ao Adolescente, no qual também fazem parte a Nuna Vara Criminal, o Ministério Público e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. É responsável por um trabalho minucioso de análise científica de dados que possam ajudar a elucidar casos de violência física, violência sexual, violência psicológica, negligência e outros. O CPTCA realiza um trabalho de verdadeira relevância social, desenvolvido por uma equipe interdisciplinar formada por profissionais especializados da psicologia, serviço social e medicina legal, que são responsáveis pelos exames e laudos médicos e psicossociais. Uma competente equipe auxiliar e de apoio administrativo presta todo o suporte necessário para as atividades do centro. Ao longo dos seus 15 anos de existência, o CPTCA já atendeu mais de 9 mil crianças e adolescentes. Já realizou mais de 35 mil atendimentos entre a perícia médica, psicológica e social. Expediu mais de 5 mil laudos até julho de 2019, além de realizar centenas de perícias médicas por mês. Subordinado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica e à Secretaria de Segurança Pública, o CPTCA detecta com precisão o tipo de violência sofrida pela criança ou adolescente, auxiliando estrategicamente a ação dos órgãos de segurança, sempre preservando o nome e a imagem da suposta vítima, e sempre baseado nos valores da vida, da dignidade da pessoa humana e nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em todo o Brasil, apenas o Rio Grande do Sul e São Paulo possuem órgãos semelhantes ao CPTCA. Sem dúvidas, um órgão necessário à efetivação de uma política de defesa dos jovens no Maranhão, órgão que futuramente deve se expandir e também está presente em outros municípios do Estado. Pelo trabalho pioneiro e de excelência desenvolvido pelos vários e várias profissionais que ajudaram a construir o nome da instituição ao longo destes 15 anos, a Assembleia dá hoje os parabéns ao Centro de Perícias Técnicas para a Criança e o Adolescente. CPTCA. 15 anos. Concedo a palavra ao senhor deputado Duarte Júnior, autor do requerimento de convocação desta sessão solene, que falará em nome do Poder Legislativo. Obrigado. 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 Senhor Presidente, deputado Zito Rolim, agradeço pela sua presença, por presidir essa sessão solene, sessão em homenagem a um trabalho árduo, um trabalho extremamente sacrificante, um trabalho altamente complexo e de suma importância, que vem sendo desempenhado com maestria, com eficiência em nosso Estado há 15 anos. Senhor Presidente, gostaria, é claro, que essa sessão solene contasse com a presença de mais pessoas, especialmente aquelas que dedicam sua vida a criticar o sistema de segurança do nosso Estado. Porque essas pessoas que criticam o sistema de segurança, que avançou muito no combate ao crime de todos os tipos, em todas as esferas, são pessoas que eu tipificaria como engenheiros de obra pronta. São aqueles que nada fazem e apenas criticam, aqueles que fazem algo, aqueles que fazem alguma coisa. Esse trabalho que, apesar de nos meus sonhos desejar que não existisse, apesar de nos meus sonhos desejar que um centro como esse não existisse, infelizmente a realidade em que nós vivemos em todo o país, torna esse trabalho extremamente necessário. E essa audiência muito me orgulha, deputado Zitorlin, porque o nosso Estado, ele é referência. É o único Estado da Federação que tem um centro especializado de perícias técnicas no combate aos crimes contra a criança e adolescente. Os fundamentos, não apenas constitucionais, mas até mesmo divinos, são muitos. Esse trabalho que garante o direito do menor, o direito da criança e adolescente a ter uma vida digna. Direito à vida que está previsto na Constituição. Mas como o próprio direito à vida, quando nós estudamos e aprofundamos o conhecimento, estabelece que não basta viver, não basta estar vivo, mas nós precisamos viver com qualidade. Nós precisamos viver com dignidade. É por essas e outras razões que essa sessão, ela me orgulha. Porque são heróis, são verdadeiros heróis, que fazem esse trabalho diuturnamente, alguns há 15 anos, em nosso Estado, tentando e combatendo aqueles que agridem as nossas crianças. Eu agradeço a sua presença, deputado Zitorlin, por presidir essa sessão. Cumprimento meu querido amigo, professor Chico Gonçalves, secretário de Direitos Humanos, Participação Popular, nesse ato representando o governador Flávio Dino. O excelentíssimo senhor Érico Coqueiro, secretário municipal de Segurança, Cidadania, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. O senhor promotor de justiça, Márcio Tadeu, promotor de justiça da infância e adolescente. Doutor José Ribamar Vanderlei, meu querido amigo, tive a honra de, em algumas cadeiras do curso de Direito, ser professor do professor Vanderlei, também professor da Universidade Selma. Muito me alegra, professor, em ter Vossa Excelência presente nessa sessão solene. Vanderlei, que é diretor do Centro de Perícias Técnicas para Criança e Adolescente. O senhor Miguel Alves, grande e verdadeiro amigo. Miguel, que é presidente da Associação da Polícia Técnica, Apotec. O senhor Márcio Araújo, delegado adjunto geral da Polícia Civil. Meus amigos, minhas amigas, registro também a presença do tenente Pedro Castro Andrade, neste ato representando o comandante do 24º Batalhão, tenente coronel Souza Neto. Major Rodrigues, representando o coronel Nilson, do Batalhão de Operações Especiais. Doutor Frederico Mamed, diretor adjunto do Instituto Médico Legal IML. E o senhor Lúcio Flávio Cavalcante, diretor do IDENTE. Órgão que nós pudemos trabalhar em conjunto, na época em que eu estava como presidente do Viva Cidadão, presidente do PROCON. E nós conseguimos, através dessa união de esforços, descentralizar os serviços da cidadania em nosso Estado, saindo de apenas 5 unidades para 52 unidades. Como foi apresentado no vídeo, o Centro de Perícias Técnicas da Criança e Adolescente já realizou diversos atendimentos. Foram mais de 9 mil atendimentos de crianças e adolescentes, supostamente vítimas de violências. Foram 35.203 atendimentos, entre a perícia médica, psicológica e social. 5.470 laudos psicológicos e sociais. Nos últimos 15 anos, o Centro tem um total de 7.728 denúncias formalizadas aqui na cidade de São Luís. O Disque 100, o Disque Denúncia, registra uma média de 50 chamadas por mês, relatando crimes desse tipo. Ou seja, é um trabalho árduo, é um trabalho sério, mas, infelizmente, vem sendo muito acionado. E, claro, precisa ser mais acionado, porque, lamentavelmente, parece um paradoxo, mas, ao tempo em que temos muitas reclamações, e lamentamos por essas reclamações existirem, infelizmente, ainda existem aqueles que têm medo, que têm receio de formalizar uma denúncia, de formalizar uma reclamação, de buscar a autoridade competente, para combater esse crime, por várias razões, dentre elas, o receio da represária, dentro de sua própria casa. E é por essa razão, que, de forma muito breve, mais do que parabenizar, deputado Zito, nós, neste ato, aqui na Assembleia Legislativa, além de reconhecer todo esse trabalho, como já foi dito, destacado, pioneiro no país, o único do país, nossa cidade, nosso Estado, que possui um centro especializado, isso precisa ser exposto, isso precisa ser reconhecido. Além de parabenizar e de reconhecer, nós, mais uma vez, registramos aqui, um compromisso que já foi firmado, destinar uma emenda, no valor de R$ 110 mil, para o centro. Essa emenda, que já está na conta. Não é apenas um discurso, não é apenas, uma promessa retórica, mas, conforme, de resgatar a fé das pessoas, na política, e nos políticos, nós precisamos, fazer a proposta, aprovar, e mostrar o dinheiro na conta. E ontem, eu fui na Casa Civil, conversei com o meu querido amigo, deputado, Marcelo Tavares, o dinheiro já está na conta. Agora, é com vocês. Viu, Márcio? É com vocês. Licite logo esse negócio aí, eu vi que já está lá, com o termo de referência direitinho, para que a gente possa, ainda esse ano, se Deus quiser, poder ter, um centro, ainda melhor, do que já é. Para que os profissionais do centro, possam ter, mais condições, e melhores condições, para desempenhar as suas ações, desempenhar a sua função, desempenhar a sua missão, o seu labor. Agradeço aqui, cumprimento também, a Erika Brito, a doutora Gislaine, o doutor Miguel, a doutora Simone, que foram um grupo de pessoas, que me receberam, me receberam muito bem, na minha visita, lá no centro de perícias técnicas. Foi uma visita que eu não esperava, destinar uma emenda lá, porque nesse período de crise e recessão, as condições não estão fáceis, às vezes as pessoas pensam assim, que olha, a emenda, o deputado tem emenda e sobra, não, não é assim, realmente é tudo muito apertado, e não adianta nada, a gente destinar um papel, e as pessoas, os órgãos, não receberem esse recurso no caixa. E quando eu fui lá, visitei, realmente não pude deixar de contribuir, além da minha atenção, mas não pude deixar de contribuir, com uma parte significativa da minha emenda parlamentar, no valor de 110 mil. E essa emenda, ela vai permitir, colocar em prática, um projeto piloto, para a criação de um núcleo, de depoimento especial, de criança e adolescente, totalmente equipado, para colheita de depoimentos, por meio de videoconferência, atendendo aqui, a normas federais, de acordo com a lei 3.431, que altera o estatuto da criança e adolescente, e que estabelece um sistema, de garantia de direitos, pois faz com que, o processo penal, além de ser um processo, mais célere, mais eficiente, com um risco menor, de possíveis, perecimento de provas, gera também, a oitiva de testemunha, sem qualquer tipo de constrangimento, para a criança, para o adolescente, e torna, como eu disse, o processo mais eficiente, diga-se passagem, mais uma vez, há um pioneirismo, porque salvo, engano, salvo melhor juízo, seria a nossa cidade, a nossa capital, a única, do norte e nordeste, a cumprir, essas normas, legislativas, ou seja, mais do que parabenizar, é importante, é garantir, mais desenvolvimento, garantir melhores condições, para que vocês desempenhem, essa honrosa função, e eu sonho, coração, que um dia, esse trabalho, não seja mais necessário, apesar de ser um sonho, aparentemente, utópico, mas, eu espero, que um dia, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, no mundo em que nós vivemos, nós não tenhamos, crimes, tão repugnantes, tão horrendos, contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes, e para que esse sonho, seja alcançado, é preciso garantir, melhores condições, para os nossos, verdadeiros heróis, do mundo moderno, que são os funcionários, são os servidores, desde os terceirizados, até aqueles, que colaboram, voluntariamente, para essa função, como os delegados, e demais funcionários, que compõem o sistema de segurança, e atuam nessa função, portanto, parabéns a todos vocês, uma audiência como essa, uma sessão como essa, entra para o meu currículo, não apenas, mas entra para o meu livro de memórias, e eu sei, que daqui, alguns anos, espero que poucos anos, professor Chico Gonçalves, eu possa, ter os meus filhos, eu sempre sonho ali, com um casal de filhos, se perceber, que não é suficiente, eu tento ali, defender a tese de um terceiro, mas, no momento em que, daqui uns 10 anos, eu estiver ali, com meus dois, três filhos, eu vou estar falando para eles, um dia, o seu pai, foi deputado, e ele teve a honra, de fazer a sessão, solene, em homenagem, aos verdadeiros heróis, do mundo moderno, e aí meu filho vai perguntar, quem pai? Capitão América? O Homem de Ferro? A Mulher Maravilha? Eu não, meu filho, os funcionários, os servidores, que fazem parte, do núcleo, do centro, de proteção, a criança e adolescente, portanto, meus amigos, parabéns, vocês tornam essa casa, ainda mais honrosa, vocês abrilhantam, esse ambiente, e vocês demonstram, que valeu a pena, lutar para chegar até aqui, fazer essa sessão, contribuir com o trabalho de vocês, inclusive, com a destinação de recursos, faz com que, eu alivie um pouco mais, meu coração, no sentido de prestar contas, com os 65.144, cidadãos marenses, que me deram a honra, de estar aqui, para representar o interesse deles, e quando eles me colocaram aqui, eles me colocaram, para que eu pudesse, fortificar, empoderar, as instituições de justiça, as instituições, que combatem o crime, as instituições, que garantem o direito, e vocês, não poderiam ser, esquecidos, pelo contrário, vocês, receberam, grande parte, dessas emendas, para que vocês possam ter, cada vez melhores condições, portanto, parabéns a todos, e viva, o centro de proteção, a criança e adolescente, o centro de perícias técnicas, do nosso estado, parabéns. Convido, o senhor deputado, Duarte Júnior, para fazer a entrega, da placa, em homenagem, aos 15 anos, do centro de perícias, para a criança, e a adolescente, CPTCA. Obrigado. Aplausos. 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 Concedo a palavra, a senhora Érica Brito, presidente da Associação, da Polícia Científica, Apotec. Aplausos. Aplausos. Senhoras e senhores, bom dia. Eu cumprimento a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Zito Rolim, presidente dessa sessão, e a todos os presentes, em nome do autor da propositura que nos colocou aqui o excelentíssimo senhor deputado Duarte Júnior. Com imensa satisfação e alegria, que eu posso dizer que os colegas que atuam durante todo esse tempo no centro de perícias, fazem um trabalho de excelência. E, senhores, todas as vezes que eu vou no centro, eu sou mãe, eu tenho sobrinhos, e eu tenho a certeza que as mães e pais que estão lá, transformam toda a angústia de ver crianças que chegam lá por algum ato de violência, seja ela qual for, transformam toda a dor em labor. E laboram de forma excepcional. Porque elas trazem segurança ao processo jurídico, sem levar aquela criança ou adolescente a uma revitimização durante todo o processo. Então, a todos os senhores, apesar de o nosso quadro ser ainda pequeno, por conta de entraves também legislativos, a gente acredita que, com este governo e com os próximos, com as bancadas dessa Assembleia, também, que os próximos não 15 anos, vamos ser um pouquinho mais otimistas, que, daqui a uns cinco anos, a gente consiga aumentar o quadro de peritos oficiais do centro, tanto os médicos legistas, quanto psicólogos, hoje somos só três, do quadro oficial, e assistentes sociais, que hoje temos uma só do quadro oficial. A gente agradece imensamente aos colaboradores que estão aqui presentes, e que fazem também, que tomaram para si a responsabilidade de fazer o trabalho de excelência da polícia civil. E se comprometem como policiais, como peritos, como humanos. Então, a gente agradece também a vocês que estão aqui presentes, e que fazem parte do centro, como se até mais presentes do que nós, que estamos um pouquinho distantes, como no Instituto de Criminalística. Mas vocês fazem toda a diferença. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, de estar mostrando um pouquinho da perícia oficial e do trabalho do centro de perícias, que envolve não só o centro, mas, de alguma forma, todos os outros institutos que colaboram com a produção da prova material, da prova científica, no processo penal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estar comemorando e enaltecendo o trabalho dos colegas. Obrigada. Concedo a palavra ao senhor Miguel Alves da Silva, perito criminal e superintendente do Apotec. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a mesa, em nome do presidente da sessão, deputado Zitor Rolim. Fazer, bem como estender a todos os deputados, inclusive aos que estão ausentes por algum outro motivo. E cumprimentar especialmente o deputado Duarte Júnior, pela sensibilidade que teve em visitar o centro de perícias da criança e do adolescente. Na realidade, visitou o Complexo de Defesa da Criança e do Adolescente, que é composto pela Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente, a promotoria da infância e da juventude e a vara da infância e da juventude, que inicialmente também se encontrava lá. Cumprimentar o doutor Márcio Tadeu, em nome do qual eu agradeço o trabalho do Ministério Público ter feito, não só na sua função precípua das ações penais, mas em todo o apoiamento ao trabalho pericial no Estado do Maranhão. Aqui o nosso Delegado-Geral Adjunto, doutor Márcio Araújo, no nome do qual cumprimento todos os delegados, escrivães, investigadores, que já desempenharam atividades ali, junto à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Ao nosso amigo secretário Érico Coqueiro, no nome do qual saudam todos os integrantes da Segurança Pública do município, que também são parceiros nessa luta, o senhor Chico Gonçalves, secretário de Direitos Humanos, que, através do trabalho das organizações sociais que elaboram na defesa dos direitos humanos, e aqui cumpre citar o Centro de Defesa Marcos Passerini, do Estado do Maranhão, e também a Justiça Global, que levaram os casos ocorridos na década de 90, famoso caso dos meninos emasculados, aos tribunais internacionais, a Comissão Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. E, por conta disso, foi firmado o acordo amistoso, que resultou na criação do Complexo de Defesa da Criança e do Adolescente do Maranhão. Diga-se de passagem, não é só de São Luís, é do Maranhão. A missão do Complexo é atender toda a população do Estado. E, por isso mesmo, a necessidade de expandir as suas estruturas, e aqui, como bem disse a doutora Érica, o seu quadro funcional. Em nome do doutor Vanderlei, cumprimentar todos os peritos oficiais que laboram no Centro de Perícias da Criança e do Adolescente, principalmente os colegas médicos-legistas. E, em nome da doutora Simone e da doutora Conceição, psicólogos e assistentes sociais, cumprimentar todos os peritos compromissados que desempenham suas atividades e que, na realidade, foram os precursores e os responsáveis pelo início dos trabalhos do Centro de Perícias da Criança e do Adolescente no Estado do Maranhão. Cumprimentar a doutor Robson Mourão, atual diretor do Instituto Criminalístico, mas que também já esteve à frente da gestão do CPTSA, doutor Lúcio Flávio Cavalcante, atual diretor do Instituto de Identificação, mas que também já esteve à frente da gestão do CPTSA. E cumprimentar todos os colegas da gestão e também os colegas que estão nas atividades, fim, da perícia oficial no Estado do Maranhão. E aqui fazer o registro da presença ali do nosso amigo Heber, representando aí os guardas municipais de todo o Estado. É sempre bom destacar aquilo que o deputado Duarte Júnior colocou, que algumas pessoas não acreditam no trabalho que a segurança pública, que o sistema de segurança pública desenvolve no Estado. Mas o trabalho está aí, está posto, é só não ver quem não quer. É claro, alguns problemas pontuais, em qualquer trabalho, pode acontecer. E no Maranhão não é diferente, mas o somatório dos pontos positivos extrapola em muito algum problema pontual que porventura venha a ocorrer. Cumprimentar ali o nobre representante do Exército Brasileiro, que aqui está representando o comando do Exército, o Coronel Adair, representante do Pacto pela Paz, e o nobre oficial da Polícia Militar também aqui, representando o nosso comandante, Coronel Ismael. É isso, esse dia, em alusão aos 15 anos de funcionamento do Centro de Perícias da Criança e do Adolescente, um trabalho que vem sendo efetuado de forma muito dedicada, com muito compromisso, trabalho pioneiro no país, e nesse formato de atendimento a criança e o adolescente vítimas de violência, ainda continua sendo único. Nós encontramos aí, em alguns outros estados, um trabalho que se aproxima um pouco do nosso, mas não é feito exatamente da mesma forma. Nas outras unidades, além do trabalho médico legal, o trabalho dos psicólogos e assistentes sociais são voltados mais para a questão assistencial, propriamente dito. Enquanto aqui no Maranhão, esse trabalho é executado com a finalidade estritamente pericial. Lá hoje, é composto, além dos peritos compromissados, como bem a doutora Érica destacou, temos peritos criminais com graduação em psicologia e serviço social, aqui presente o doutor Alexandre, doutora Samira, e é um dia realmente para entrar na história. Aqui marca o momento que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a Casa do Povo, olha para o trabalho que é feito no centro de perícias da criança e do adolescente. Não só no centro, a visita que o deputado Duarte Júnior fez, ele teve a oportunidade de conhecer o excelente trabalho também feito pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E gostaríamos de conclamar aqueles que só criticam, como bem destacou o deputado Duarte Júnior, a somar esforço, para que a gente consiga expandir e aperfeiçoar a cada dia esse trabalho. É uma determinação do nosso governador Flávio Dino, é uma determinação do nosso secretário de Segurança Pública e do nosso delegado-geral. E são coisas que, na prática, qualquer um pode verificar. De 2015 para cá, na gestão ainda do Dr. Robson Mourão, o centro de perícias praticamente triplicou a sua estrutura de atendimento. Nós avançamos ainda, além da estrutura física, na nomeação de peritos oficiais. Então, tudo vem evoluindo, aos poucos, como o país nos permite, como a estrutura do Estado, o orçamento do Estado nos permite. mas, em momento algum, o sistema de segurança pública do Estado, a nossa Secretaria de Segurança Pública, a nossa Polícia Civil e a nossa Superintendência de Polícia Técnico-Científica, com todos os órgãos periciais, ficaram aguardando que as coisas acontecessem. Ao contrário, nós temos projetos elaborados a várias mãos para que sejam executados no momento oportuno. em relação ao atendimento à criança vítima de violência, criança ou adolescente, nós temos agora, iniciando em Imperatriz, uma ampliação e reforma da unidade de perícia daquela região, que atende toda a região Tocantina, e nela vai estar previsto um núcleo de atendimento especializado à criança e adolescente, bem como um atendimento especializado também voltado para a mulher vítima de violência. A gente está preparando a estrutura física para futuramente executarmos esse atendimento. Então, era isso que nós tínhamos enquanto operadores do sistema de segurança pública, enquanto compromissados com todas as causas que afligem a sociedade no estado do Maranhão e destacadamente tem que frisar a integração que hoje existe no sistema de segurança pública do estado entre as organizações, as unidades estaduais, municipais, federais, as unidades militares, tanto estaduais quanto federais. Isso é uma palavra de ordem dentro do sistema de segurança pública. Ninguém faz nada sozinho. Certo? Então, todos nós precisamos juntarmos as ideias, as boas ideias e unirmos forças para executá-las. porque aquele que está do outro lado, que é o criminoso, também não age sozinho. E eles, mesmo que de forma organizada e às vezes desorganizada, mas atuam em conjunto. E essa força que a gente tem que combater sempre. Então, muito obrigado a todos os operadores do sistema de perícia oficial do estado do Maranhão e a todo o sistema de segurança pública pelos trabalhos que têm feito até aqui. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor promotor de justiça, Márcio Tadeu, promotor da infância e juventude de São Luís. Excelentíssimo senhor deputado Zítolo Rolim, que preside esta sessão oportuna, necessária, histórica. Em sua pessoa e na pessoa do professor Francisco Gonçalves, secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, representando a sua excelência o governador do estado do Maranhão, doutor Flávio Dino, eu quero saudar essa mesa. Quero pedir permissão também a todos e a todas para lançar a minha saudação muito efusiva e de agradecimento ao deputado Duarte Júnior pela iniciativa que foi referendada por essa Casa do Povo de prestar esse registro histórico ao aniversário do Centro de Perícias Técnicas à Criança e Adolescente. E em seu nome saudar a todos os presentes profissionais de segurança pública, profissionais das políticas públicas, mas em especial e com muito carinho a toda a equipe que corajosamente, que com muita dedicação, com muito afim, faz acontecer esse marco científico, esse marco jurídico, esse marco civilizatório que é o Centro de Perícias Técnicas para Criança e Adolescente que temos no nosso Estado. Há uma placa, deputado Duarte, afixada logo à entrada lá do complexo, que relaciona os meninos que foram vítimas da ação massiva do serial killer Francisco das Chagas, no caso que ficou internacionalmente conhecido como o caso dos meninos emasculados. E logo abaixo a relação de seus nomes há uma frase que a memória com certeza vai me trair, mas que diz mais ou menos o seguinte, que a dor de suas perdas não nos permita fazer acontecer novamente essas circunstâncias de violação, de grave violação de seus direitos. durante mais de uma década crianças foram e alguns adolescentes foram sequestrados, torturados, alguns abusados sexualmente, assassinados, tiveram sua genitália estirpada, seus corpos foram escondidos, não permitindo a sua família sequer o direito natural ao sepultamento, repetindo a tragédia de Antígona, na nossa ilha, num caso que foi solenemente ignorado pelo poder público, inclusive pelo Ministério Público, em que pessoas foram condenadas, cumpriram parte da pena e as mortes prosseguiram, e que somente pela ação da sociedade civil, como muito bem aqui foi lembrado, pelo Centro de Defesa Padre Marcos Passerini e pela Justiça Global, foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que provocou a reação efetiva do Estado brasileiro e do Estado do Maranhão, conformada no acordo de solução amistosa, em que o Centro de Perícias Oficiais, que era o nome original do CPTCA, foi alçado a uma obrigação que não é mais uma política de governo, que não é sequer uma política de Estado, mas eu volto a insistir nessa expressão, é um compromisso do processo civilizatório da nossa sociedade perante a comunidade internacional, ratificado por um organismo multilateral, que é a Organização dos Estados Americanos, por seu órgão fracionário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O CPTCA é, portanto, um motivo para a comemoração, não apenas para os homens e mulheres que bravamente, que abnegadamente, que competentemente o fazem construir a cada dia, mas ele é um motivo de celebração da sociedade maranhense brasileira, porque respeita a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento de crianças e adolescentes, e especializa o sistema de justiça e segurança pública, como determina a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, inclusive nos seus protocolos facultativos, e a resolução do Conselho Econômico e Social da ONU, 50 de 2005. O Centro de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes é mais do que uma repartição pública. e disse muito bem o deputado Duarte Júnior, ainda que fosse apenas e um apenas entre aspas uma repartição, mereceria todo o nosso respeito pelo trabalho dos super-homens e super-mulheres que ali estão. Mas é, eu volto a insistir, é um reconhecimento de que a dignidade da criança e do adolescente não pode ser suplantada, nem mesmo pelo Estado quando busca aplicar a sua jurisdição penal. A dignidade da criança vitimizada tem que ser observada. E no Maranhão, de forma pioneira e inovadora, cientificamente demonstrada, se criou uma tecnologia para permitir o cumprimento efetivo do parágrafo 4 do artigo 227 da nossa Constituição Federal, que é a rígida repressão aos casos de violência, em especial a violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é um caminho que todos nós construímos. Doutor Jefferson Portela, nosso secretário de Estado de Segurança Pública. É um caminho que a sociedade brasileira e a sociedade maranhense não permite que tenhamos retrocesso. Nessa quadra da nossa história, em que tratar de direitos humanos parece ofensivo, até mesmo aqueles que têm altos cargos do poder. O que os senhores e as senhoras fazem no CPTCA todos os dias vai muito além do laudo pericial, do laudo psicossocial, que é a grande inovação daquele centro. Assim como também o é a adaptação do exame de corpo de delito, humanizando o tratamento da medicina legal às vítimas e crianças e adolescentes. O que os senhores e as senhoras fazem lá é o movimento de empoderamento da nossa democracia pelo reconhecimento da necessidade de implantarmos de forma integral, efetiva e suficiente a proteção integral que a nossa Constituição diz que nós, todos, família, sociedade, poder público, devemos a estas e a todas as futuras gerações de crianças e adolescentes. Parabéns à sociedade maranhense brasileira por poder dispor do trabalho competente, dedicado do Centro de Perícias Técnicas à Criança e Adolescente. Parabéns a todos aqueles que construíram esse caminho nas mais diversas formas e o Ministério Público do Estado do Maranhão se sente extremamente orgulhoso de ter a sua parcela de contribuição nessa trajetória. Desde das ideias iniciais do colega Eduardo Borges, quando da campanha, da primeira campanha sobre violência sexual, ainda na década de 90 do século e do milênio passados, falávamos da necessidade de garantir a integridade física, psicológica, afetiva dessas crianças vitimizadas, a todos aqueles que hoje fazem esse trabalho aumentar de importância e de sobrelevar a sua necessidade. Nós temos no Ministério Público, inclusive, um grupo de trabalho permanente que estuda a questão do atendimento à criança e adolescente vitimizado. E temos a imensa satisfação de reconhecer em notas técnicas do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude a imprescindibilidade do trabalho desses centros de perícias técnicas. Parabéns à nossa sociedade, parabéns às nossas crianças, parabéns à democracia, parabéns aos direitos humanos pelo trabalho de vocês. mas parabéns a cada um e cada uma que faz, vocês que fazem acontecer esse movimento importante de consolidação da dignidade dessas crianças e adolescentes. Muito obrigado, um bom dia a todos. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Jefferson Portela, secretário de Segurança do Estado. Concedo a palavra ao senhor Érico Coqueiro, secretário municipal de Segurança com Cidadania, neste ato, representando o excelentíssimo prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Bom dia a todos, todas, é com imensa satisfação que trago um abraço do nosso prefeito Edivaldo Holanda Júnior a todos, especialmente a todos aqui peritos e peritas que hoje são homenageados e reconhecidos pelo seu trabalho, nos quais eu congratulo o meu amigo Miguel, doutor Miguel e todos vocês. Saúdo a mesa em nome do doutor Zito, deputado Zito Molim. Então, quero dizer a todas vocês e todos peritos da inveja particular que eu sinto de vocês. Porque quando ainda na cadeira de ciências contábeis em Brasília, eu já trabalhava como auditor interno e já começava a ser cogitado a trabalhar como auditor externo. isso treinei, a gente sabe como é que isso funciona. Então, eu criei o seguinte sonho, poxa, eu vou fazer concurso para ser perito e prender cada corrupto que tiver processo à minha frente. É lógico que isso era um sonho, e era um sonho meio que infantil, porque sabemos que nem todo acusado é culpado, e até que seja provado o contrário, ele é inocente. e aí está a grande essência do trabalho das senhoras e dos senhores, e que eu também compartilho por trabalhar como perito judicial contábil, é que nós temos a obrigação de sermos independentes, temos a obrigação de sermos corretos, diretos, e acima de tudo imparciais. imparciais. Então, todo ser ou todo cidadão acusado, já há um senso comum de que ele é culpado. Cabe às senhoras e aos senhores provar o quê? O contrário. E não o que o senso comum determina, porque para todos, ele, indiciado ainda mais especificamente em casos de crime contra a criança, contra o adolescente, de abusos, e fins, então, ele está totalmente acabado perante a opinião pública, até que se prove que efetivamente ele ou ela são os autores daquela brutalidade. E aqui foi dito que a dor é transformada em energia para a labor, pela doutora Érica. E é isso mesmo. No meu caso, específico, quando leio processos, tem sempre um lado e tem o outro. Então, rapaz, isso aqui, isso aqui foi maldade. Eu tenho que buscar um caminho, mas sempre dentro do que? Da legalidade. E aquilo nos traz a energia necessária para quê? Para cumprir com a máxima da justiça. Ou seja, não propagar o sentido e o sentimento de impunidade. Porque eu participei daquela audiência lá no Ministério Público, em que foi divulgado o livro sobre os emasculados. Então, aquilo foi uma audiência muito pesada. Então, eu entrei de uma forma e saí de lá, vamos dizer assim, moído. Parecia que tinha trabalhado dois dias seguidos. Por quê? Porque ali estavam as mães. Então, você consegue sentir aquilo que elas sentiram, porque você revive tudo aquilo naquele dado momento. Então, aquilo pesado demais. Mas, tinha um grande ponto ali, que era que a justiça tinha sido feita e o Estado tinha corrigido um possível erro, um engano dentro do processo e que aquelas mães e pais e familiares e todos os cidadãos ali presentes se sentiam reparados e amparados. Que é isso que o Estado tem que fazer para todo cidadão. É ampará-lo e dar-lhes o direito democrático de poder viver. Cumprir com a Constituição. Então, eu quero dizer mais aqui a senhoras e senhores, sendo breve, que eu tenho muito orgulho e fico muito feliz e parabenizo o deputado Duarte Júnior pela propositura e todos os deputados que aceitaram, porque esse é um trabalho silencioso. Nós sabemos disso. Só sabe quem está ligado a ele. Ele não vira notícia. Ah, os peritos identificaram, os peritos, isso não sai. Quando sai, sai pouco. Então, vocês precisam e todos os outros que trabalham nesse segmento silencioso, ser mais enaltecidos, porque vocês são merecedores. Eu deixo aqui todos os meus respeitos e o meu abraço. Muito obrigado pelo trabalho das senhoras e dos senhores. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Gerson Portela, secretário de Estado de Segurança. Excelentíssimo senhor deputado Zito Rolim, que engrandece a sua região como representante político na área parlamentar e que nos honra com a presidência da sessão de hoje. É um prazer reencontrar o senhor aqui nesta casa de representação popular. quero saudar com muita alegria o nobre colega secretário de Direitos Humanos, doutor Francisco Gonçalves, professor Francisco Gonçalves, nobre amigo aí de trabalho diário. Saudar com muita alegria o doutor Márcio Tadeu, pessoa que tem dedicado a vida a uma causa social e engrandece o nome do Ministério Público do Maranhão e enobrece a sessão de hoje aqui com a sua presença, doutor. Prazer reencontrá-lo. saudar aqui na ordem o doutor Márcio que está na mesa representando o senhor delegado-geral do Polícia Civil que estava ausente comigo do evento porque estávamos gerenciando quatro crises em andamento ao mesmo tempo e tínhamos que nos dedicar a isto lá para soluções mais suáveis do desenrolar da crise. Então, elas estão em andamento ainda, mas nós saímos e viemos aqui por conta da importância desta honraria concedida ao sistema de segurança pelo deputado Duarte Júnior através do CPTCA. Então, deputado, também muito obrigado. Cumprimentar o doutor Miguel, nossa superintendência de Polícia Técnico-Científica, um companheiro leal de, digamos assim, já há mais de décadas, me engandecendo a perícia no Estado do Maranhão. Por isso mesmo, ele será o perito geral na hora das formalidades legais cumpridas. Eu peço ao senhor, doutor Miguel, uma salva de palmas porque será o nosso perito geral do Maranhão. E declaro de imediato que não é por amizade pessoal. Por mais que eu goste do doutor Miguel, não é por isto que ele será perito geral. É pela sua plena competência na área. E além da competência aliada à dedicação plena, do mesmo modo. Então, é por isso que ele será perito geral. O critério da amizade fica de lado nesta hora. Os dois outros prevalecem para que ele seja o nosso perito geral. Quero implementar a doutora Érica, presidente da Apotec, que está aí na esfera classista, tendo o cuidado de não confundir o interesse classista como atropelo ao interesse social geral. a nenhuma categoria, a nenhuma classe é dado colocar os seus interesses particulares sobre o interesse público. É ao contrário. Se nós existimos como categoria é para servir a vida pública que necessita da colaboração das categorias do ponto de vista profissional. Jamais deve ser colocado do ponto de vista particular a prevalência de interesses classistas sobre a qualidade do serviço público como ponte para o atendimento das necessidades sociais. Nós não devemos ter esse cuidado e a senhora elabora tendo esse cuidado e a clareza de que se é preciso fortalecer a categoria é para que ela seja um instrumento de atendimento à causa pública como missão maior da gestão brasileira na área pública. Quero comentar também Cadê o nosso secretário e colega municipal? Poxa vida, eu pensei que ia dar um abraço no outro colega e ele sai. Mas quero saudar com muita honra o doutor Coqueiro que tem também unido à força municipal à força estadual. E quero comentar algumas pessoas aqui me permitam deputado Zito a doutora Simone desde o início na fundação do CPTCA reforçada a sua bancada agora depois de um tempo pela Conceição doutor Nelson que chega esse CPTCA é uma coisa impressionante a gente vai olhando e todo mundo é CPTCA a gente vai eu quero dizer eu quero saudar alguém não e também é esse outro também é ou já foi ou continua sendo o senhor quer a prova doutor Márcio Tadeu o senhor sabe o senhor viu pronto um monte de diretores aqui dentro que passaram o que foram aí o Lúcio foi o último aí já tem outro no lugar do Lúcio também acumulando com o IML e o Lúcio acumulando com o IDENTE por quê? porque é um setor que todos nós entendemos que temos que ter doutor Zito pela função dele é uma dedicação muito especial eu me lembro que na primeira visita que fiz lá atrás com o doutor Robson Mourão que está ali eu entrei por lá ele foi mostrando as coisas para a gente e a gente vai sentindo o impacto daquele local de trabalho e uma das coisas que me marcou foi uma pequena cama que eu olhei lá colocada e perguntei ao doutor Robson deputado Zito mas doutor Robson Mourão por que esta pequena caminha aqui? o que é isso aqui dentro da desse centro? e ele disse doutor isso aqui é a cama onde nós atendemos as crianças vítimas de violência sexual digo meu Deus do céu a gente escuta falar de laudos de exames à distância e quando a gente vai ver de perto a gente vê a grandeza do trabalho que é feito ali você imagina uma criança de dois anos de um ano ter que passar por um exame dessa natureza é uma tragédia anterior e uma tragédia na sequência todinha tudo é tragédia que vai acontecer na sequência o que vai diminuir o impacto da tragédia é o atendimento qualificado do ponto de vista humano a essas vítimas que chegam ali é isso que vai acontecer e cada um de nós além de fazer uma prova técnica para atribuir responsabilidade criminal eu nem considero isto o mais importante porque é só um infrator desnaturado às vezes pai mãe, tio, sobrinho amigo de uma criança vitimizada do ponto de vista sexual não é só nem isto mas é minorar as dores todas de todo mundo que ali chega você imagina o pai chegar a um local posterior da agressão primeira e o atendimento ser frio ser gelado é outra facada no peito do pai e da mãe na alma então tudo que nós fazemos ali através das mãos dos senhores e das senhoras é diminuir sofrimento é a missão maior quem chega ali chega num profundo grau de sofrimento e o sofrimento não pode ser uma barra de gelo na nossa mão de jeito algum não tem conversa se a gente está satisfeito com o salário se nós estamos chateados se o casamento chegou a fim se o noio foi embora se aquela paixão não correspondida está doendo no peito isto não importa naquela hora importa a dor maior de quem chega ali tudo que nós temos e sentimos a nossa depressão a nossa tristeza a nossa infelicidade qualquer tem que ficar de lado no órgão desta natureza desse porte tudo fica para depois e primeiro vai ficar aquele que chega ali como pai como mãe e a pequena vítima que nos procura nós temos que entender isto aí deixar de lado não importa se o Vasco perdeu de 5 a 0 o Fluminense de 3 se o Flamengo deu de 8 a 0 não sei quem coronel daí não importa naquela hora tudo isso e nós estamos brincando aqui para falar sério de tudo que deve ser deixar de lado na hora de atender quem necessita do nosso serviço nós temos que imaginar isto aí as outras coisas ficam para o depois para outra hora de intervenção na hora apropriada cada caso com seu tratamento naquela hora ali nós temos a tranquilidade de saber em não estando lá que vocês deste núcleo estão fazendo tudo que lhes é possível para dar um atendimento mais humanizado possível para quem chega lá na situação de vitimizado então nós temos essa clareza pedimos desculpa presidente Zito por não termos estado aqui desde o início como gostaríamos mas exatamente a mesa de reunião em gabinete instalado de crise estava eu doutor Saulo está ali o doutor Leonardo Diniz delegado-geral da Polícia Civil e o nosso chefe de gabinete Osmã Bacelar tratando de 4 crises graves em andamento ao mesmo tempo então nós tínhamos que estar lá para deixar os encaminhamentos tomados até a solução final que esperamos chegar no começo da tarde mas fizemos questão de interromper e vir aqui para participar dessa mesa com os senhores e declarar em nome do governador Flávio Dino os parabéns pelos 15 anos o único estado que tem este órgão e que faz isso com excelência como o Brasil infelizmente alguns não têm olhado ainda com o mesmo olhar que temos no Maranhão para este campo de atendimento humano mas o exemplo está dado e está dado através de um trabalho em respeito absoluto às pessoas que procuram o serviço então eu peço uma salva de palmas a todos que fizeram desde o primeiro momento até o dia de hoje o trabalho do CPTCA e é uma honra estar na direção do sistema sabendo que tem uma unidade dessa fortalecendo a nossa instituição que Deus ilumine o CPTCA e vamos em frente porque a nossa causa é justa é humana e é verdadeira parabéns a todos do CPTCA obrigado eu só vou pedir permissão aqui do presidente para me penitenciar porque eu preciso saudar o pessoal aqui do apoio funcionários aqui da casa da Assembleia porque nessas sessões especiais que são várias já sei que tem amanhã que tem outras eles estão sempre aí no suporte na hora difícil também que é a hora que a gente precisa se fortalecer materialmente está dito na Bíblia nem só de pão viverá o homem isso está dizendo declaradamente na mesma hora que a gente vive também de pão não é isso meu querido pastor olha aí não só mas também vivemos dele e nessa hora de pegar o pão eles estão sempre aqui todos os dias nesse suporte administrativo e de apoio para o andamento da sessão então a nossa especial salvação a todos os senhores e senhoras concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Francisco Gonçalves secretário de estado de direitos humanos e participação popular neste ato representando o senhor governador Flávio Dino em nome do governador Flávio Dino eu cumprimento o senhor deputado Zito Rolim o deputado Duarte Júnior autor da proposição cumprimento o secretário Jeff Portela colega de governo o promotor de justiça Márcio Tadeu que faz parte dessa história que é apresentada hoje cumprimento o José Ribamar Vanderlei médico legista diretor de centro de perícias técnicas para criança e adolescente a senhora Érica Brito presidenta da associação da polícia técnica o senhor Miguel Alves da Silva Neto superintendente do Apotec o senhor Márcio Araújo delegada de junto geral da polícia civil e o delegado geral aqui presente o subsecretário Saulo cumprimento os senhores da segurança pública do estado Maranhão do pacto pela paz representantes da sociedade civil deputados e autoridades públicas aqui presente nós vivemos uma era estranha no Brasil e nesse momento estranho que nós vivemos no Brasil um dos ataques que são proferidos no nosso país é exatamente o ataque à ciência e à tecnologia basta observar hoje os ataques estão sofrendo as universidades públicas que produzem a principal massa crítica de conhecimento em nosso país e a pergunta que nós temos que nos fazer é o que é que tem essa questão exatamente com o tema que nós estamos trabalhando hoje é porque não tem como consolidar política de segurança pública sem a ciência sem a ciência sem força policial e sem aquilo que o filósofo Chaves dizia astúcia que em outras palavras a estratégia e exatamente quando nós estamos tratando aqui do centro de perícios oficiais nós estamos tratando especificamente da aplicação do conhecimento científico na investigação na investigação criminal e nesse sentido com fortalecimento da segurança pública do nosso estado tanto o vídeo como a fala dos que me antecederam aqui apontaram todas para um caso específico e um caso que é paradigmático que é o caso dos meninos emasculados que foi objeto de acordo de solução amistosa no âmbito da organização dos estados americanos com papel importante desempenhado pelo centro de defesa Marcos Parcerini e pela justiça global ambas organizações da sociedade civil e é importante retomar esse caso porque o trabalho da perícia vai elucidar três situações importantes primeiro a omissão do estado e que o trabalho da perícia demonstra de como é que esse caso podia ter sido resolvido antes um caso que se alongou de 1989 a 2003 com o assassinato de 42 crianças em situações brutais descrito aqui pelo promotor pelo promotor em 30 na ilha de São Luís e 12 em Altamira do Pará então o primeiro caso era de omissão que demonstrava de que era possível reunir no âmbito da segurança pública as condições técnicas e legais de elucidação do crime a segunda questão que era do enfrentamento do racismo estrutural na sociedade maranhense porque as primeiras investigações aprontaram que seria casos de feitiçaria e casos vinculados aos cultos de origem africana no nosso estado que era de satanismo estabelecer exatamente a busca a busca satânica de um criminoso e com isso desviando a atenção do que era fundamental e a terceira que era exatamente que eu diria que era exatamente de aplicação do conhecimento que possibilitou identificar o responsável pelos assassinatos pelo desaparecimento das crianças e desse modo salvo aguardando o direito de inocentes que foram falsamente acusados por um crime que não cometeram por conta de uma visão preconceituosa que norteou o início das investigações esses dados são importantes porque nós lidamos com o preconceito e com o conhecimento científico e a importância do conhecimento científico no enfrentamento dos preconceitos e delucidação de um crime dessa envergadura exatamente a complexidade desse caso demonstra e revela a importância do trabalho da perícia e do centro de perícias oficiais mas ainda e me parece que aqui nós temos que encontrar uma duplicidade de questão o papel da perícia e o trabalho da educação permanente porque uma outra coisa estranha que nós vivemos nessa época de ataque aos direitos humanos é a tentativa cada vez maior de setores organizados da sociedade civil e de setores do próprio Estado brasileiro de tentar impedir coibir achincalhar e evitar o trabalho de educação sexual nas escolas sem o trabalho de educação sexual das escolas nós perdemos uma ponta importante de proteção do direito de criança e adolescente porque o que que a perícia o que que o trabalho da perícia o trabalho da segurança pública revela é que a maioria das pessoas que cometem atos de violência e sobretudo de violência sexual contra crianças e adolescentes são os pais os tios os irmãos os primos e os amigos mais próximos ou seja exatamente no ambiente familiar que se perpetua se renova e se articula essa situação de barbaridade contra crianças e adolescentes e nesse sentido a articulação da família com a escola com o sistema de segurança pública com o sistema de direitos humanos ele é fundamental para a proteção de crianças e adolescentes porque exatamente graças ao trabalho de educação sexual nas escolas que muitas crianças revelam e expõem para seus professores a violência que sofrem no âmbito familiar ou no âmbito da vizinhança e isso implica de que a educação sexual ao contrário de que as pessoas alegam que seria estimular estimular ações sexuais abusivas precoces ou outras falsas acusações que chegam a ser a de estimular a própria pedofilia ao contrário protege as crianças porque esclarece as crianças e possibilita a elas narrarem situações graves do qual são de violência no lugar em que elas deveriam ser protegidas e não violadas então essa articulação entre o trabalho da perícia que a perícia desenvolve exemplamente e ao mesmo tempo o trabalho do sistema mais amplo de segurança pública e o trabalho da escola são fundamentais para a proteção do direito de criança e adolescente e esse nesse sentido nesses tempos estranhos e que se confunde se confunde esses é a criação desses instrumentos de proteção à criança que implica a defesa do conhecimento científico do acesso ao conhecimento para salvar guardar direitos e proteger crianças nos cumpre hoje o papel de mobilizar a própria sociedade para defender esses instrumentos que são conquistas importantes do povo brasileiro já foi anunciado aqui e eu me lembro que eu estava com o secretário Jefferson e com o então comandante da polícia militar imperatriz quando o ministério público a vara da infância apresentou a necessidade de ampliação dos serviços de perícia no estado do Maranhão exatamente para que nós possamos ampliar as condições de acesso acesso a esse serviço e com isso evitar a revitimização das crianças com a escuta especializada com condições adequadas e com profissionais qualificados como são os profissionais do centro de perícias oficiais e em nome do governador Flávio Dino quero aqui tão só parabenizar o deputado Eduardo Júnior pela iniciativa a Assembleia Legislativa por essa iniciativa que é presidida pelo deputado Zito Rolim mas também em nome do governador Flávio Dino parabenizar todos os colegas que já atuaram e que atuam atualmente no centro de perícias oficiais pelo relevante papel que cumpre no estado do Maranhão do ponto de vista da produção do conhecimento necessário para proteger direitos de crianças e adolescentes e possibilitar que criminosos aqueles que cometem crimes contra crianças e adolescentes sejam devidamente punidos nos termos da lei e aí não cabe a nós nenhuma forma e cabe a nós todas as formas de combater a impunidade a impunidade para que não se repitam porque uma das questões chaves do acordo solução amistosa era exatamente a não repetição para que casos como que nós vivemos que nós enfrentamos nos anos 90 não venham a se repetir mais no Maranhão não venham mais se repetir mais no território brasileiro e nós fazemos isso com conhecimento com o uso da força e com estratégia queria aproveitar senhor presidente nessa casa hoje em que na verdade quando nós tratamos desse tema nós estamos tratando de um tema caro ao cristianismo e que mais do que o cristianismo é uma lição de Jesus Cristo que extrapola o cristianismo e que passa a ser uma referência importante para toda a civilização é de que crianças que aquele que você o mal que você fizer a uma criança você está fazendo a Deus ao sagrado e que de outro modo em termos legais em termos legais não religiosos está presente no estatuto da criança e adolescente que estabelece que criança é prioridade absoluta e quero me lembrando dessa tanto dessa visão religiosa como dessa visão civil queria aqui aproveitar esse momento que estamos reunidos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para expressar a solidariedade ao Papa Francisco que nesse momento na cidade do Vaticano conduz com firmeza com sabedoria com discernimento o sínodo da Amazônia e quero aproveitar também para cumprimentar os bispos do Maranhão que são delegados ao sínodo que tratam de um tema fundamental para a existência humana que se trata da nossa casa comum e que diz respeito ao planeta mas ao direito que todos nós temos ao meio ambiente mas só não apenas o nosso direito como seres humanos mas o direito também dos outros animais a vida a existência e aquilo que torna o nosso planeta um lugar maravilhoso então assim expressar expressar então a solidariedade ao Papa Francisco que tem sofrido fortes ataques nesse momento e ao sínodo dos bispos que se realiza no Vaticano e ao mesmo tempo para encerrar cumprimentar novamente os colegas do governo que compõem a equipe do centro de periços oficiais e todo o sistema de segurança pública do estado do Maranhão muito obrigado concedo a palavra ao doutor José Ribamar Vanderlei de Souza diretor do centro de periços para a criança e o adolescente bom dia a todos cumprimentar a mesa excelentíssimo senhor deputado Zito Rolim presidente desta sessão solene excelentíssimo senhor Jefferson Miller Portela secretário de estado de segurança pública do Maranhão excelentíssimo senhor promotor de justiça Márcio Tadeu com quem passa a ter a honra de iniciar essa jornada de trabalho junto ao CPTSA promotor da infância e da juventude de São Luís senhor Miguel Alves da Silva Neto superintendente de polícia técnico-científica nosso chefe da perícia nosso amigo que me conferiu esta honra através de um convite determinação para assumir essa missão tão honrosa e tão de grande responsabilidade há quase um mês a senhora Érica Brito presidente da associação da polícia técnica da polícia técnica apotec senhor Márcio Araújo delegado adjunto geral da polícia civil meus cumprimentos ao Tomásio excelentíssimo senhor deputado Duarte Júnior autor da proposição com quem tive a honra de ombrear durante alguns anos na docência universitária e honra maior ainda de assistir suas brilhantes aulas sobre direito do consumidor na faculdade de direito cumprimentar o excelentíssimo senhor Saulo Everton secretário adjunto de segurança pública do estado do Maranhão excelentíssimo senhor Leonardo Diniz delegado geral de polícia civil autoridades militares presentes colegas peritos criminais médico legista de forma especial Nelson de Siqueira a quem convidei para me auxiliar com sua experiência sua expertise sua maturidade na condução do centro de perícia técnica da criança do adolescente a presença do senhor Frederico Mamed odonto legista diretor adjunto do Instituto Médico Legal meu braço direito à frente do IML nestes últimos quase seis anos saudade de forma especial a doutora Simone psicóloga fundadora do CPTSA remanescente há 15 anos na casa que eu tive a honra de me aproximar nessas últimas três semanas juntamente com a doutora Conceição assistente social e perita que também participa da direção desse centro sem as quais eu já posso adiantar que não seria possível iniciar um trabalho que nós iniciamos há quase um mês cumprimentar os demais peritos criminais presentes muita honra poder saudá-los cumprimentar senhoras e senhores cumprimentar as pessoas da imprensa a todos os presentes uma responsabilidade grande encerrar uma sessão solene como essa procurarei ser breve porque não obstante a importância desta sessão sabemos que o poder de concentração ele decai com a avançada hora a letra é grande são poucas folhas no ano em que se comemoram os 15 anos de existência do CPTCA centro de perícias técnicas para criança e adolescente honra-nos poder representá-lo nesta casa do povo na condição de atual diretor e poder referenciar e saudar os honrosos diretores juntamente com suas brilhantes e dedicadas equipes que nos antecederam a saber psicóloga Ana Valéria Brandão Cardoso perita criminal Célia Regina Moreira perito criminal Robson Lopes Mourão parabéns doutor Robson pelo trabalho desempenhado médica legista Silmara Melo Pereira perito Lúcio Flávio Cavalcante torna-se mais fácil dar sequência a um trabalho iniciado por essas pessoas estar à frente de um órgão como o CPTCA faz-nos experimentar grande sentimento de responsabilidade haja vista a importância social do órgão como ente integrante do sistema de combate à violência contra pessoas em momento tão singelo especial da vida que é a infância e a adolescência o CPTCA localizado no centro da capital mais especificamente na praça Maria Aragão nasceu de uma triste experiência vivenciada pela sociedade maranhense entre as décadas de 90 e 2000 que ficou internacionalmente conhecida como o caso dos meninos emasculados do Maranhão é preciso jamais esquecê-la para que medidas continuem a ser adotadas visando jamais vermos se repetir aquela experiência fatídica teve na atuação da perícia oficial de natureza criminal através dos peritos criminais maranhenses médicos legistas e odontolegistas um pilar basilar para o seu esclarecimento aquele caso apresentou desdobramentos internacionais que resultaram na celebração de acordo amistoso entre o Brasil representado pela secretaria especial dos direitos humanos da presidência da república e pelo governo do estado do maranhão e a comissão interamericana de direitos humanos da organização dos estados americanos OEA resultando na criação do complexo de proteção de crianças e do adolescente no ano de 2004 constituído pela delegacia de proteção da criança e do adolescente vara judicial e promotoria de justiça especializada em crimes contra crianças e adolescentes bem como então o centro de perícias sociais especializado na realização de perícias técnicas em crianças e adolescentes integrado por peritos psicólogos e assistentes sociais de forma inovadora no contexto criminal e por peritos médicos legistas visam-se desta forma além da produção da já estabelecida prova técnica médico legal a produção a partir da realização das perícias psicológicas e sociais a produção da prova técnica nos casos onde a violência apurada não deixe vestígios físicos mas vestígios ditos imateriais psicológicos e sociais produzindo-se assim na apuração da complexa violência com ou sem componente sexual contra crianças e adolescentes um maior repertório de provas à disposição da apreciação pelo judiciário estava criado assim o centro de perícias técnicas mais adiante denominado centro de perícias técnicas para criança e adolescente órgão com estrutura pioneira no país e até os dias atuais único no Brasil constituído por perícia médico legal especializada nesta faixa etária da vida executada atualmente por quatro médicas legistas perícia psicológica exercida por 14 psicólogos lá lotados perícia social realizada por 13 assistentes sociais além de cinco auxiliares de perícia médico legal dois servidores administrativos um motorista e um auxiliar de serviços gerais que é o corpo profissional que constitui atualmente o nosso CPTCA o CPTCA tem como escopo de atuação a realização de perícias técnicas em situações de apuração criminal e a consequente produção do laudo pericial que constitui a prova técnica a prova material prova científica a servir ao inquérito policial e como destinatário final no âmbito do processo penal ao judiciário na busca da verdade dos fatos e da justiça concreta neste diapasão o CPTCA tem recebido ao longo destes anos o apoio direto do brioso instituto médico legal órgão co-irmão da perícia oficial de natureza criminal do estado órgão centenário fundado nesta capital no primeiro dia de julho do ano de 1918 portanto contando já mais de 100 anos e que tem se colocado à disposição das autoridades e da sociedade para a realização das perícias médico-legais nos menores vítimas de violência em situação de flagrante delito em horários especiais como nos turnos noturnos e finais de semana visando a não perda da oportunidade pericial e a consequente não perda dos vestígios em momento tão delicado da vida daqueles menores e de seus familiares por fim o CPTCA que no próximo dia 15 de outubro completará 15 anos de existência ele próprio e um adolescente em busca constante pelo aperfeiçoamento e maturidade em seu papel social porém já com amplos serviços prestados considerando-se as quase 10 mil perícias já realizadas desde a sua inauguração necessário se faz a manutenção do apoio que a sociedade maranhense vem proporcionando bem como das autoridades constituídas visando-se através das medidas de políticas públicas adotadas como esta iniciativa apresentada pelo excelentíssimo deputado Duarte Júnior alcançar a efetivação completa por exemplo dos profissionais que lá desempenham suas abnegadas e importantíssimas funções periciais incremento no número de servidores realização de treinamentos continuados possibilidade de funcionamento em tempo integral e ampla divulgação dos trabalhos realizados visando-se com isso alcançar e fazer-se justiça a última menor vítima de violência no último riquão do Estado às vezes esse trabalho não é tão conhecido como deveria e crianças em situações de violência nos nossos 217 municípios podem não ter acesso a este serviço é preciso uma maior visibilidade uma maior divulgação um maior incremento no seu corpo técnico peritos oficiais compondo esta estrutura para que tenha mais segurança pessoal para cada profissional mais tranquilidade mais eficácia o trabalho seja desenvolvido parabéns ao centro de perícias parabéns ao deputado Duarte Júnior pelo apoio que tem demonstrado a perícia oficial de natureza criminal do nosso Estado em especial nesta sessão solene ao centro de perícias técnicas da criança adolescente parabéns ao nosso governador do Estado ao nosso secretário de segurança pública que nos tem dado apoio para a realização dessas atividades aos profissionais que com amor e dedicação ali trabalham ali desempenham suas funções e que possamos ver uma crescente de desenvolvimento e apoio ao centro de perícias técnicas da criança e do adolescente que possa ter eco na sociedade esta sessão solene para que as pessoas tomem cada vez mais conhecimento e se sensibilizem na propositura de ações como essas que hoje se realizam parabéns a toda perícia oficial de natureza criminal do Maranhão obrigado a todos muito obrigado nós queremos nessa oportunidade parabenizar e agradecer ao doutor José de Ribamar Vandele diretor do centro de perícias para criança e adolescente pelo seu trabalho desenvolvido assim também como toda equipe pois sabemos do desprendimento de vocês para que possa somarmos esse grande número de atendimento em proteção a criança e adolescente parabenizar ao nobre deputado Duarte Júnior por esse reconhecimento oportuno e merecedor eu enquanto prefeito do nosso município a cidade de Codó tive a oportunidade de levar também o centro de perícias para aquele município que tem promovido a segurança e o apoio a criança e adolescente nós temos que apoiar e agradecer o reconhecimento Duarte Júnior aqui como foi falado pelo doutor Ribamar esperamos que ecoe em nosso estado porque nós somos privilegiados por sermos o único estado da federação a ter esse centro para que tomem conhecimento que seja feita a divulgação de uma forma positiva porque é muito fácil aqueles que não procuram proteger e promover o bem-estar do cidadão criticar e falar coisas negativas nós não podemos esquecer o grande avanço na segurança do nosso estado com a escolha e assim é o que tem que se saber fazer é a escolha de pessoas certa no lugar certo uma empresa não pode progredir prosperar se não tiver a escolha de um bom gerente e assim o nosso governador soube fazer aqui temos o secretário Francisco Gonçalves e o secretário Gesso Portela de segurança e nós sabemos o grande avanço na melhoria da segurança do nosso estado o exemplo foi quando numa sessão solene recente em que foram homenageados como ele foi ovacionado aqui neste plenário significa dizer que está fazendo um trabalho que está contribuindo e muito com a segurança do nosso estado portanto nós só temos a agradecer e parabenizar mais uma vez todos toda a equipe todos os envolvidos no centro e darmos continuidade a esse trabalho desenvolvendo muito mais ainda porque estamos protegendo e cuidando realmente do nosso futuro protegendo aqueles que serão o futuro do nosso país e a melhoria de toda a comunidade maranhense muito obrigado e não havendo senhor presidente só eu sei que não é comum em sessões solenes mas levantar aqui uma breve questão de ordem gostaria de destacar dois pontos aqui em especial as organizadoras Simone de Miranda Alexandre Augusto Jordânia Maria Linete Nascimento Richard Gomes de uma obra que vai tratar de artigos publicações de atividades relacionadas a atividade do centro de perícias eles estão organizando uma obra um livro e a gente já solicitou um orçamento a uma editora eu estou na iminência de formalizar uma denúncia no PROCON porque ainda não recebemos esse orçamento a resposta desse orçamento primeiro disse que o e-mail não chegou com anexo a gente envia de novo envia de outro e-mail até o momento não tivemos esse retorno mas acredito que ainda esse mês teremos esse retorno para poder confeccionar essa obra para que essa obra ela possa ser publicada e aqui eu quero já independentemente do valor do orçamento já me comprometer inclusive em vídeo nessa sessão assim como eu fiz em outras oportunidades mas deixar registrado que eu vou colaborar isso não é emenda é um recurso particular meu com o valor de dois mil reais para que essa obra ela possa ser realizada além disso obrigado além disso e no mesmo sentido para que esse trabalho seja cada vez mais visto reconhecido positivamente nós vamos mandar elaborar alt-dos e base-dos para que circule em nossa cidade destacando não apenas a emenda que no valor de 110 mil reais mas também deixando claro a importância desse centro e os índices que ele alcança o único centro especializado no combate aos crimes contra a criança e adolescente é na nossa cidade é na nossa ilha do amor é no nosso estado então nós precisamos destacar esse resultado para que as pessoas aqui em nossa cidade elas possam ver pois infelizmente dá mais audiência propagar os crimes do que propagar aqueles que solucionam tratam essas problemáticas sociais e garantem direitos então fica aqui mais esses dois registros espero poder de algum modo colaborar para que esse trabalho seja cada vez mais visto e reconhecido pela nossa população portanto parabéns a vocês e obrigado presidente por definir a questão de ordem brilhante iniciativa eu quero aqui também me propor a contribuir com algo para que possa ser feita essa divulgação agradeço a presença de todos agradeço a todos os colaboradores que se fazem presente aqui até este momento contribuindo para a realização dessa sessão nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão solene abençoe abençoe